O cara é profissional, ele gosta de pegar no pau Ele gosta de dar o cu bacana, ele gosta de chupar na cara Nome dele é Alan, ele mata pra caralho Ele é profissional, ele mata uns atalhos Nome dele é Alan, ele mata pra caralho Ele é profissional, ele mata uns atalhos